Será realizado nesta terça-feira, dia 4 de junho, um curso gratuito com o tema A Arte de Comunicar e Vender Mais, uma iniciativa do Sistema Fê Comércio, Sesc, Senac e Sim de Lojas. Esse curso será administrado por Cassandra Thaís Martinelli, com o objetivo de desenvolver e qualificar os trabalhadores do comércio de Lagoa Vermelha. O curso está disponível aos associados e seus funcionários, que desejam aprimorar a área de vendas e também da comunicação. As matrículas estão abertas e você pode se inscrever pelo WhatsApp do Sistema Fê Comércio de Lojas, 549-9922-2678 ou ligar 543358-2955. O curso tem duração de 30 horas. Serão então 10 terças-feiras, iniciando amanhã a partir das 19h, no auditório do Sistema Fê Comércio de Lojas de Lagoa Vermelha. Rápido Sistema Fê Comércio de Loja. Obrigado.